Salve salve rapaziada, Lordeus Game aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem galera, finalmente lançou o Grand Chaser Classic da Steam. Finalmente consegui logar. A maioria dos servidores estão todos lotados, então não vou estar mostrando agora, tá? Só quando eu terminar o vídeo eu mostro aí pra você ver a situação. Ok? Bem galera, é a primeira vez que eu estou entrando aqui no Grand Chaser Classic. Ok? Dei uma roupadinha de leve só pra testar mesmo. Você pode pegar 4 personagens. Atualmente só tem a Elezes, a Armilir e Lesh. Tá? Eu vou deixar esse deslote aqui pra quando eu for lançar mais um personagem. Aí eu vejo qual que eu pego. Embora que provavelmente o personagem que eu vou querer vai demorar. Certo? Então aqui galera, de primeira eu já posso ver aqui o mapa normal, tá? Acredito eu que teria pra liberar os outros mapas. Seja o jeito comum mesmo, emissão emissão. Aqui tá o VP. A moeda de login. Que até agora ainda não achei a aba de de marcar presença, tá? Temos aqui as coisas que mudou. Sistema de recompensa. Tá aqui a... A Kekite. Acho que é esse o nome. Cara velho, deve estar horroroso pra você abrir o sistema de recompensa. Acredito eu que... Que vai conseguir alguém que realmente quer chá. Tem como seguir fazendo missão, mas... É uma coisa meio complicada. Ok. Guilda, galera. Lembrando que quando eu atingir o nível 30 eu vou criar a guilda, tá? Eu vou criar a guilda. Eu não vou dizer o nome da guilda ainda, né? Porque vai que algum gringo ou alguma pessoa veja aí e queira imitar, né? Então eu não vou criar a guilda agora. Mas já convido vocês a fazer parte quando for criar. Temos aqui ó... Refinamento. Aqui é a criação e desconstrução de item. Já vemos aqui que é possível ter a... Bercas. Ok. Mas vamos ter que farmar. Certo. Olha. Tem como fazer os mascotes também que eles já colocaram. Eu vou... Vou fazer. Como eu sei que eu não vou pegar... Olha. Como eu sei que eu não vou conseguir juntar uma certa quantidade de VP. Eu vou fazer... Vou correr atrás dos meus... Dos... Poxa, hein. Não teve o Kaseage Júnior, não? Foi? Que viagem é essa? Kaseage não. Não, Tanatos. Ah, tá. Ah, tá. Já tinha o tá. Já tinha o tá. Caraca, velho. Faz tanto tempo que eu não faço ele. Que nem lembrar que era essa quantidade toda. Mas beleza. Temos aqui a loja. Certo. Aqui ó. Caramba. Não é por nada, não. Mas... Ei, Kog. Pagar 14k e 800 de... De VP. O pergaminho. Aí você já tá querendo demais, viu? Aqui os acessórios. 3... 3... É... 5.500. É, vai, vai. Dá pro gasto. Só não sei se eu vou conseguir juntar isso tudo, né? Temos aqui as missões. Normais. Árvore de talento. Uma coisa que eu gostei, galera. É que... Ainda bem. Ainda bem. Os talentos de cash é liberado. Os talentos de cash é liberado. Tá? Aqui é o combo básico. Ok. Será que é liberado também, velho? Olha. Suprema. Show de bola. Ok. Que podemos mais ver aqui. Missão evento. Vilarejo assombrado. Eclipse. Não acredito que já tinha gente que... Ao ponto de ir, né? Porque o jogo lançou ontem. Não sei se o jogo... Se lançou um pouco mais cedo pros Coreia. Mas... Estamos aí. Temos aqui também, ó... É... Equipe. Equipamento. Umas missões que você completa. Nível 5. Nível 10. Vender item. Aprimora item. Jogo no modo heróico. Troque de classe. Atinge o poder de combate. Nível 30. Carta de monstro. 40. E aqui vai. Uma maneira de você tá... Ganhando... VP. Se apertando aqui no... 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 No ESC. Abre as outras... Opções. Olha. Serviço de atendimento. Iuiuiuiui. Aqui, ó. Coleção de heróis de Vermessia. Pronto, galera. Olha. Aqui mostrando os personagens. Que tem uma conquista. Se você... Upar... Os três... Esses três iniciais. E colocar no nível... Acredito eu que... 90. Você vai ganhar essa premiação aqui, ó. Ok? Vamos tá dando mais uma olhadinha aqui. Sala de PVP. Já tem... Já tem um povinho aqui, ó. Se eu não me engano... Parece que o... Você upa... É... No PVP. Você upa também. Olha o Lays aí, ó. Opa. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Um salve para o... Celk! Caramba! E aí. E aí. Tem um Coréia aí. Vou fechar aqui. E aí. Ok Testar um PVP aqui, né E aí, o cara saiu Vamos esperar mais um, né Boa Go, go Sobora Testar aqui em vídeo, né Pô, vai que tal de carregamento Top Ó o Jin lá Todo fodão lá A Mary, segunda class Ah, filha Ei, 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 ei Espera aí, Alessis Espera aí, Alessis Boa, Alessis Olê, olê, shit Petrifico, boa Mas aí tá, aí, aí tá sacanagem, né Dois contra um Acredito uma maneira boa de se upar é Tanto aqui no PVP Não Não Boa Pegou ainda o Oi, 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 oi Ei, sai dessa maçaroca aí Sai dessa maçaroca aí Ah, eu quero levar uma A Lidy levou mais Mais nenhuma Eu só tô testando mesmo Não tô afim de ir pra valer Até porque eu jogo mais de quarta classe Caramba, pegou o agarrão dela E não pegou o meu A Lidy tá tirando onda aí, hein Caramba, a Lidy já tá com um colar de cash Será que ela é dona ator, velho? Pancax Pancax Essa Lidy joga bem, hein Meteor Olha os Coreia lá, só nos Coreia Essa Lidy tá demais, velho E a Lidy lá no canto enchendo magia Hum, a Lidy vai ficar só no cantinho e enchendo skill, ó A Lidy não, a Lidy Boa 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 Boa, Lidy Boa Boa, Lidy Boa 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 Beleza Vou sair aqui Bem galera O mais que eu tinha pra mostrar Por enquanto é isso Com o tempo eu vou Uma recompensa de presença Com o tempo eu vou Vou estar mostrando Vou estar postando mais vídeos Fiquem atentos aí Mais tarde eu vou estar fazendo live também Lá pras 10 horas Ok Então É isso aí galera Aqui que eu vos falo Foi o Lorde dos Games Beleza Deixe o like Compartilhe o vídeo Não se esqueça de se inscrever E qualquer dúvida Ou ajuda Pode estar deixando Na descrição Que eu vou estar respondendo Muito obrigado Falou E Fuuuui 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 Fuuuui